Oi gente, vou mostrar a galizezinha, olha para os outros ver Olha a galizezinha, olha aqui gente, olha aí Está chocando, está chocando, olha o capitão Capitão de orelha, capitão de orelha Capitão, vou mostrar para vocês a leitoada gente, olha o pato Olha o pato, olha o pato lindo esse O pato lindo, o pato lá O pato lindo velho de guerra O Douglas Aguinaldo, a lagoa está parada por falta de recursos para continuarmos ela E água E não tem recurso Olha gente, olha lá a porcada Olha lá a leitoada Deixa eu ver se eu... A Vitória aqui, né Vitória Deixa eu mostrar para vocês a leitoada Olha Aguinaldo, põe a água para a porca ali Olha a leitoada gente Olha aqui, olha gente, que bonito Essa aqui o urubu não comeu não Olha lá, olha lá Leitoada Até está a galinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez leito A porca Olha lá A porca está com sede A porcona aqui gente, olha Leitoada Traga para os bichos Aí vocês compartilham para nós Deixa um like, dá um joinha A porca está com calor, olha 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 O que é? Vai Coisa água lá Coisa água para o vô lá Que eu vou abrir Você vai ver Sabe quem dá porca, mãe? Ah É a pata Vixe Então deixa ela quietinha Senão ela vai sair do ninho A Vitória Vitória Ei, gente Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Ergue lá para a pata Para nós ver Não, mas deixa ela Ela vai sair Ela vai sair Ela vai sair Ela sai As galinhadas, gente Olha O galo Eu vou abrir E a pata está aí Olha O cachorro Eu vou fazer a porcada A porcada A porcada Tranca aqui Oi O senhor Soltar eles ou não? Solta Soltar para dar Nas vortas Ai, a porcada, gente Porcada Aqui, ó Enrosca aqui, ó Tem sorte eles aí Olha lá As galinhas, gente Agora tem que coer o ovo também, né? Olha lá As patadas Olha lá, Guina, ó Já pega esse monte de ovo Aqui uns com o macaco Pega tudo, ó Tem um bardinho aí, ó Tem? Tem um bardinho ali No galinheiro lá, ó Olha lá Lá naquele galinheiro lá fora Tem um bardinho Pega lá Olha lá A ovada A patada A patada Ó, pé de pano Olha lá Ó, gente Essa porca aqui criou Cadê o bardinho? Pegou lá? Na rua Esse aqui é o único porquinho Que se escapou do Do ataque dos urubus lá Que o porquinho Comeu o rabicózinho dele Olha lá Olha lá Aí lá Olha que bonitinho Olha, gente Olha A porcada A porcada tá com sede Carma, cabritaiada Carma A outra leitoada aqui, gente Ó Aqui, ó O cão tá grande, ó Ó, ó Aqui, tem que castrar um porco aqui hoje Pra chegar um Pra me ajudar a castrar Aquele ali, ó Você não pegou o bardinho, Gui, né? Pra na ir Oi? Você não pegou o bardinho, pra na ir Por um ovo? Sai daí, filho Desdobrar a mangueira aqui Desdobra a mangueira, Aliguina Pega o bardinho e o ovo Senão não tem que ficar segurando Desdobra a mangueira aqui É uma porcada, gente, ó Ah, eles querem tomar banho, gente, ó Tem que dar banho nelas, ó Ó, eles querem tomar banho a porcada, ó Ó Ó A porcada quer tomar banho, ó Ó, ó A outra aqui também quer tomar banho, ó Ó, Gui, vem dar banho nas porcas aqui Gui, né? Vai que o ovo não consegue filmar e... É Dobra a mangueira ali da banho nas porcas Põe água nos tambores aí A porcada, gente, a porcada ali que criou Correu tudo o leitão dela Olha lá, tá vendo? Tá se coçando, olha lá Põe água pra beber ali Põe água, põe... Olha lá a outra porca lá Tem que botar água pro leitão aqui também, ó Já fui buscar silo hoje, gente Pra tratar dos bichos Acho que vou dar um pouco de silo pra eles Aqueles bons ali, pra eles comerem, né? Com certeza não Vou dar um silo bom pra eles, né? Pra mais tarde eu prendo eles Aí, ó A porcada Eu vou dar cana pra porcada Aí, dá água pra esses outros Que tá venguindo Um leitãozinho aqui, ó Moia cá de lá, ó Vou mostrar pra vocês aqui, gente As cabelos talhadas Alguém, põe água com aquele leitãozinho lá Pra aquela porcona ali, ó Olha lá, ó Deixa eu sortar esses bichos Pra eles andarem um pouco, né? Depois eu vou ter que arrumar ali Onde que eles estão varando ali, ó Vou lá arrumar lá Onde que eles estão varando lá Vai lá na casa do vizinho Comer as coisas do vizinho O vizinho fica mexendo no saco Vou sortar eles aqui Ah, eles já vão direto lá, ó Só sortar eles aqui um pouco Pra eles andarem Põe mais tarde Eu vou dar comida pra eles Olha as cabelos talhadas, gente, ó A fofinha, a belinha Aí, ó A bita Só sortar tudo isso aqui, gente, ó Aí, ó A belinha, né, belinha? Uhum Ó, tudo escorrendo, ó Guilherme, dá água pra aquele leitão lá, ó Pra porcona aqui, ó Ó o tambor aqui dela, ó Ó o Guilherme me ajudando Pra tratar os bichos Ai, ai Desse jeito vai, né, gente? Eu tenho que coiar aqui Onde que ela está varando aqui, gente? Que eu tenho que fechar ali depois Pra ela não varar mais lá, não Porque Tá dando problema com o vizinho O vizinho já tá Até que o vizinho Não quer devolver mais meus bichos aí, ó Fui buscar silo hoje Ó, ó O pé da serra lá embaixo Ó Olha lá onde que elas estão varando ali, gente, ó Estão varando ali, ó Vou ter que fechar ali, ó Pra elas não varar mais ali, não Tá vendo? Estão varando esse buraco aqui no pé da serra aqui, ó Aí, ó Tem que varar ali, fechar ali Aí, vocês compartilham pra nós Deixa um joinha Mostrando a chacrinha Mostrando essas coisinhas que tem, né? Vamos dar uma amontoada aqui Tem esterco pra Pra vender Quem quiser esterco, né? Assim vai Olha lá o guininho O guininho tá dando banho nas porcas, ó Vou dar uma arrumada aqui A chiquiraiada Oi Olha o outro coxo dele aqui, ó Pode moer o porcão também O outro ali Cheio de terra Peraí O voo vai pular você lá Você tira a terra de lá Deixa Pode deixar vazando, hein Vem pra cá Vem cá Vem cá Onde você vai pular? Aqui? Vara lá Aí, vara aí mesmo, por baixo A porcada, gente, ó Já traz o outro coxo dele pra cá também Mais perto Olha, pode sair mesmo Do outro coxo dele Puxa o outro coxo dele aí Oi, pode puxar Puxa, puxa ele que sai Puxa pra cá aí, ó Já vira ele pra sair esse barro ali dentro também Aí, gente, vocês compartilham pra nós Deixa um joinha Beleza? E fui Olha o Guilherme varando um buraco lá, ó Puxa Puxa, Guina Põe água pra ele aqui Olá, tá tranquilo? Oi Tá vendo, churro? Beleza? Dê um like pra nós Um joinha A porcada As galinhada E fui Tchau.